Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer essa gracinha de anel aqui de abelhinha. É bem fácil e super rápido pra fazer, tá? Então, já convido vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. E super importante, deixe seu like e seu comentário, que me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Então, vamos aos materiais? Nós vamos utilizar a miçanga número 9 barra 0 nessas cores aqui. Pra fazer a abelhinha, eu vou usar o branco, o amarelo e o preto. E é bem pouquinho a miçanga mesmo, tá? Ó, usa pouquíssimas miçangas. E aqui ao redor, eu vou fazer de verde. É importante que seja uma cor diferenciada da asinha, tá? Pra identificar o desenho. E nós vamos utilizar o fio de nylon, eu tô usando o 020, pode ser também o 025. Primeiro, nós vamos fazer a abelhinha. Então, pra fazer a abelhinha, de 10 a 15 centímetros de fio. Então, nós iniciamos colocando uma miçanga preta e duas miçangas amarelas. Separa aqui a miçanga preta e vamos cruzar nas duas miçangas amarelas. A gente junta aqui o fio e leva até o final. Vai ficar assim. Agora, a gente coloca duas miçangas pretas em uma das pontas. E vamos cruzar nessas duas miçangas pretas. Vai ficar assim. Agora, nesse lado aqui, nessa ponta, a gente coloca três miçangas brancas. E volta com essa mesma ponta por dentro das duas pretas. Vai ficar assim. Nessa outra ponta que estava do lado de cá, a gente coloca três miçangas brancas. E vamos voltar com esse mesmo fio dentro das duas miçangas pretas. Vai ficar assim. Agora, a gente coloca duas miçangas amarelas em uma das pontas. E vamos cruzar nas duas miçangas amarelas. Vai ficar assim. Agora, a gente coloca uma miçanga preta. E vamos cruzar dentro dessa miçanga preta. Ficou assim. A gente volta aqui por dentro das duas miçangas amarelas com uma das pontas. E aqui, onde isso se encontra, a gente pode dar aqueles três nozinhos. Ó, no começo ele vai ficar assim, meio dobradinho. É normal. Quando a gente fizer o anel, aí a gente vai esticar ele e ele vai ficar retinho, tá? Agora, a gente vai esconder esses fios que sobraram aqui, passando por dentro das miçangas. Se você puxar bem, ó, dá pra esconder o nozinho também. Aí, depois que você passou por dentro de algumas miçangas, você já pode cortar o fio. Queima as pontinhas. E a nossa abelhinha está pronta. Agora, a gente vai fazer a voltinha do anel. Pra isso, nós vamos usar mais ou menos 20 cm de fio. Então, eu cortei aqui os meus 20 cm. Aí, eu passo uma das pontas dentro dessa miçanga branca aqui da ponta. Junto as duas pontas e puxo e lavo até o final. Agora, em cada uma das pontas, eu coloco uma miçanga verde. E uma miçanga verde pra cruzar. E uma miçanga verde pra cruzar. Eu vou fazendo assim até dar a volta aqui do meu anel. Então, eu vou fazer e já volto com vocês. Bom, já terminei aqui o tamanho desejado. Agora, a gente coloca uma miçanga verde em cada uma das pontas. Aí, vem e pega essa parte aqui. Passa uma das pontas aqui pela miçanga branca. Essa da ponta. Junta aqui e pode dar aqueles três nozinhos. Agora, é só passar aqui, ó, essas pontas que sobraram por dentro de algumas miçangas. Passa por dentro de algumas miçangas. Passa por dentro de algumas miçangas. É só cortar o fio. Eu gosto de fazer assim pra não cortar muito rente ao nó. E o nosso anel abelhinha de miçangas está pronto. E aí, gostaram? Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos. É super importante você deixar o seu like. Me ajuda bastante. E se inscreva também aqui no canal. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!